Senhoras e senhores, 50 anos de carreira celebrando no Domingão, aos senhores. O leque negro feito a pincel, é só melanina cheirando a paixão. Essa é a grava caína do alguém, eu ainda não sei, sei não, mas tô achando que já dancei, na tentação da tua cor. Ah, pois é, te pego toda hora, querendo te ver, olhando para as estrelas, cruzando você. Negão, eu tô com medo que isso seja bom. Moleque levado, sambouro, pecado, menino danado Fiquei balançando por perto, mas me perco a bala O seu jeito de me golpejar, que nem na sala Meu preto, tinto, malandro, tinto, será que é instinto? Mas quando te vejo, 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 vejo Eu toco o batom, a sensualidade da raça é um dom É você, minha mulher, quando é tudo de bom Quando é do dancão Obrigado, banda Você me vira a cabeça Me tirando sério Extrai os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar que minha vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou a vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou preso em teus laços É só você chamar Por que você não me quer de verdade Por que você não me liberta dessa paixão? Por que você não diz que não me quer mais? Por que você deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender Tem que me seduzir Tem que me deixar louca por você Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau Meu Deus do céu, que coisa linda, que presente pro Domingo à Noite ao Cione, ao vivo no Domingão. Obrigado. Marron, nem sei. Obrigado. Marron, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pro meu coração. Agradeço a vocês todos. Eu agradeço a vocês. Muito obrigado. Obrigado, Luciano. Obrigado a essa plateia maravilhosa. Ferrugem, toda velha guarda. Dona Déia. Obrigado, banda. Muito obrigado.